Eu te atrapalhei? Não, estava pensando na pintura que acabei de ver, ela é linda. Que pintura? Ah, uma dançarina oriental na frente de um oceano azul. A graça na postura dela tem um ar bem misterioso. Você tem boa imaginação e se eu não estiver errado, você estuda literatura. Não, nem só quem estuda literatura tem uma imaginação boa. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Escuta, o que você acabou de fazer, por acaso, era uma dança masculina? Como assim dança? É uma nova gíria? É isso? Minha pergunta foi boba. Diria que sua pergunta foi bastante filosófica. Na dança é um tipo de arte. O Kung Fu é uma corrente de arte marcial. Na verdade, tanto o Kung Fu quanto a dança possuem muitas similaridades.